Primeiro, já falei, né, esse negócio aí que eles ficam falando, ah, não, porque tá caro fazer o jogo e tal, pega esse dinheiro que vocês estão investindo em live service, né, reduz brutalmente, faz um ou dois pra testar e bota nos outros jogos, aí você não vai ter esse problema, né, eu sou, olha, mas, sei lá, vamos ver, eles vão ter que quebrar, dá pra ver que a Sony vai querer quebrar a cara dela e ver que gastaram milhões e milhões de dólares em vários live service que não vão pra frente, tá, não vão, mas o assunto, na verdade, é esse, não teremos jogos first party da Sony grandes esse ano, o que é muito ruim, as pessoas compram o Playstation esperando esses jogos, né, o Playstation vende muito, muito por causa desses jogos que são tão populares, a questão é que a Sony tem aí uma muleta boa, porque sem jogo o Playstation não vai ficar, né, a gente sabe que tem muitos jogos third party, todos vão lançar o Playstation e tem jogos que são exclusivos, né, é, mas não foi, não é do estudo do Playstation, entende? Então, e tem vários desses esse ano, então eles vão se sustentar nisso, eles vão focar o marketing dele nesses jogos, as pessoas vão acreditar que esses jogos nunca vão sair pra nenhuma outra plataforma, apesar de poder sair, mas muitas vezes nem sai também, e a Sony ganha esses exclusivos, né, é, então vai ter esses jogos aí, mas first party, então assim, a gente fica esperando, pô, será que vai ter um Playstation Showcase e tal, não sei o que, se eles não vão lançar nada esse ano, eu nem vejo porque que eles vão fazer algo assim, agora, talvez lá pro fim do ano eles façam, porque aí ninguém vai estar esperando os jogos lançarem no ano 2024, mas realmente é um balde de água fria, e aí essa informação de que esse ano não vai ter nenhuma das grandes franquias da Sony, cara, eles tem trocentos estúdios e nenhum vai lançar jogo grande esse ano, é, realmente, desanimador, 2024, né, desanimador aí pra galera do Playstation. E aí